Olá pessoas, meu nome é Diego Jota, também conhecido como Gregão Amicioso, e essa é a minha segunda Grid Recipe, Fluffals, ou Frightfurs, ou Five Nights at Freddy's, como eu preferir. Eu nunca fui muito fã de fusão, eu sempre achei uma mecânica bem ruinzinha, os Gem Knights começaram a mudar minha opinião, os Shadows fizeram um pouco mais, e os Fluffals acabaram me pegando de jeito. Esse deck é muito divertido de se usar, apesar de ser um pouquinho complicado, por você precisar pensar bem nas matérias que vai usar pra poder ganhar, e como eu sou meio retardado, eu às vezes faço muita misplay, mas ainda assim é um deck que se você não usou ainda, vale muito a pena gastar. Esse é basicamente um deck de ALTK, a jogada principal é invocar o Frightful Tiger, com várias matérias pra poder explodir o campo do oponente todo, e em seguida invocar o Frightful Wolf, né, o Foxy, pra atacar 4 vezes e ganhar o duelo. E eu sei que é um lobo, mas é o mais perto do Foxy que a gente tem, calha a boca. E essa é a minha receita, começando com 3 Fluffle Dog, Dog é o Stratus do deck, quando ele é invocado você pode pegar qualquer Fluffle do seu deck, ou um Edimp Caesars, Edimp Sabres, Sabres, Dunn, Edimp Caesars. Muitas das suas jogadas vão começar com o Dog, ele é um dos melhores Fluffals com certeza. A seguir 3 Edimp Chain, essa carta ajuda em vários combos que você pode fazer, quando ela ataca você pode pegar outra do seu deck pra sua mão, e quando ela é mandada da mão ou do campo pro cemitério você pode pegar uma carta Frightful do seu deck. Frightful Bear, ele é o Cláusulas do deck, você descarta ele e pode baixar um Toy Vendor diretamente do seu deck. Eu só uso 2 porque 3 é Overkill, você tem 3 Toy Vendor aqui, então você geralmente vai puxar 1 ou 2, eu não preciso de 3 buscadores pra isso. 2 Edimp Caesars, as fusões mais importantes do deck usam ele como matéria, mas 3 é desnecessário. Não só ele tem um efeito de ressurreição a la Plague Spurgeon Zombie, você pode usar ele pra fundir o cemitério com a Frightful Fusion, então 2 funciona muito bem. 3 King of the Swamp, essa carta é divina nesse deck, não só você pode descartar ela pra buscar uma Poly, como também pode usar ele como substituto de matéria de fusão. Só não dá pra invocar o Foxy com ele porque o efeito do Foxy não deixa usar substitutos, mas todos os outros podem, menos o Saber Tiger também. E é por causa dele que eu tenho um Frightful Leo aqui no extra, mesmo sem a Edimp Sol. 2 Fluffo Aum, Aum é o Blazeman do deck, você invoca e busca uma Poly. Eu só tenho 2 porque tem 3 Poly e 3 King of the Swamp, então 3 Aum é exagero. E você também pode pagar 500 pontos de vida e ela mesma funciona como uma Polymerization, mas geralmente você não vai usar esse efeito porque você só pode usar um dos efeitos dela por turno e você normalmente usa o efeito de buscar a Poly. 2 Fluffo Chips, ela tem um efeito legalzinho que permite que você recicle um Dog ou um Aum pra depois usar e revive um Edimp do cemitério. É legalzinho, mas eu acho que 3 é desnecessário, 2 serviu bem. 3 Fluffo Maus, algumas pessoas acham ele desnecessário e ele é, o deck consegue vencer muito bem sem ele. Mas eu gosto de usá-lo, nas condições certas ele te dá 3 matérias prontas pra fundir e isso é muito útil tanto pra nocar o campo do oponente com o Tiger quanto pra morder o cara umas 4 vezes com o Foxy. Quem não gostar dele, quem achar que cloga, pode trocar aí pro Fluffo Rabbit ou Fluffo Cat, fique à vontade. E pra terminar os monjos do main, 2 Fluffo Wings. Wings combinado com Toy Vendor dá uma vantagem mentirosa pra esse deck. Você descarta ela com Toy Vendor e o Toy Vendor te faz puxar uma carta. Se for um Fluffo você pode invocar, se não for vai pro cemitério. Aí com ela no cemitério você pode banir ela e outro Fluffo, puxar uma carta, mandar o Toy Vendor pro cemitério e aí usar o efeito do Toy Vendor de pegar um Fluffo ou um Edimp Savers do seu deck. Sai pra lá bicho, que negócio roubado. Eu uso 2 porque 3 é desnecessário. Às vezes o Toy Vendor vai pro cemitério sem ser pelo efeito da Wing e aí o efeito dela ficaria morto. Spells, um Instant Fusion pra invocar a Frightful Sheep. Você geralmente vai usar esse daqui pra poder invocar o Saber Tiger com mais facilidade. 2 Galaxy Cyclone. Eu geralmente não uso o Galaxy Cyclone no lugar de tufão, mas nesse deck Cyclone é mais útil porque você pode explodir o Toy Vendor com ele e se você descartar ela com o Toy Vendor você pode usar o efeito dela no cemitério. 2 Frightful Fusion. Você pode usar 3, mas como tem essa condição de só pode ativar uma por turno, eu acho que 3 pode clogar. 2 está de bom tamanho e se você banir uma com a Frightful Factory, você pode buscar ela de volta explodindo a Factory. Então, sem falar que você pode buscar com a Ejip Chain. 3 Fusion Conscription, tem gente que prefere Fusion Reserve, Reserve pode até buscar de volta uma pole do cemitério, mas eu prefiro Conscription porque ela é um Spell, você pode ativar assim que puxa e você pode usar de munição pra Frightful Factory. Em compensação, você não pode invocar nem usar o efeito da matéria que você puxa, então de preferência se pegar a Ejip Chain e não funda ela no mesmo turno. 3 Poly, óbvio, esse é um dos poucos decks de fusão que ainda usa a Polymerization original. 1 Frightful Factory pra ter mais cartas pra fundir, 3 Toy Vendor é óbvio também, 2 Phoenix Wind Wind Blast. Consegui dizer o nome dessa porcaria, que glória. Isso aqui pode mandar não só o Ejip Serbs pro cemitério pra você reviver depois, como também ativa os efeitos do Toy Vendor e da Ejip Chain. Então eu coloquei 2 aqui porque me parece uma boa armadilha, não tem muito espaço pra armadilha nesse deck. Tem quem prefira o Ragnarck Break, tem quem prefira a Karma Cutters e a gosto. E 1 Frightful March, eu não acho que essa carta seja assim tão boa, mas como dá pra buscar com a Ejip Chain ou com o Yuzun aqui. No extra, 2 Saber Tiger, ele é basicamente o boss do deck no momento, mas nem sempre você vai invocar esse bicho. É ele quem você vai invocar com a Frightful March. 2 pode parecer que é muito, eu usava um só, mas enquanto eu testava o deck, eu me vi em algumas situações em que ter um segundo Saber Tiger teria me ajudado. Então eu resolvi colocar 2 aqui. Talvez eu tire no futuro se eu achar que é realmente desnecessário. 1 Frightful Leo, é o vou caçar os do deck, nem sempre você vai invocar, mas como eu tenho o King of the Swamp aqui, eu acho que não faz mal ter essa opção no extra. 1 Fred, você também não vai estar invocando o Fred, ele é o mais fraco dos Frightfurs, mas ele tá aqui pra você poder buscar o Bear com a Fusion Conscription, caso seja necessário. Não é a melhor das jogadas, mas eu resolvi deixar a possibilidade em aberto. 2 Foxy, mesmo sendo seu principal atacante, eu acho que 3 é um exagero. Se você não matou o oponente depois do primeiro Foxy e precisar de um segundo, e o segundo ainda não matar, você não mata mais, a verdade é esse. 3 Frightful Tiger, eu acho que 3 ainda é um bom número pra esse aqui. Se ele for negado, ou se você não puder matar o oponente no turno aqui no carro-campo dele, ele pode se reestabelecer e aí você vai precisar de outro Tiger pra abrir o caminho pro Foxy. Só cuidado, e eu já cometi esse erro antes, você só pode controlar um dele. Não dá pra invocar um segundo sem que o primeiro morra antes. 3 Frightful Ship é meio que um armados do deck, que ressuscita depois que morre, com 800 a mais de ataque. Talvez 3 seja o Overkill, eu vou tentar testar o deck com menos dela, sinta-se livre pra fazer isso também. E eu uso 3 XCs pra completar o deck, por mais que seja muito raro usar qualquer um. Nambas Sanjuku Beyond Osaropo é o meu classe 6 favorito. Se tiver alguma coisa que o Tiger não consiga explodir e o Foxy não consiga passar por cima, uso os dois pra trazer o Beyond zero ataque do que quer que seja, e aí se o cara tiver menos de 3 mil de vida, bate pra matar. Um Castel pra soprar algo que esteja chateando, e um Exitonite pra alucar o campo. Pois é, esse foi o deck. O Greed Duelz, mostrando alguns dos duelos que eu fiz com esse deck, também tá no ar, então não se esqueça de verificar ele também. A decklist completa, caso você tenha perdido alguma coisa, vai estar aqui na barra da descrição. Enfim, esse foi o vídeo, muito obrigado por ter assistido e... TAN ENDOR. TAN ENDOR.